Para coibir a venda de carnes clandestinas nos açougues do município, a Vigilância Sanitária irá intensificar as fiscalizações nos pontos de vendas da cidade. Estaremos analisando as notas fiscais dos produtores, se eles têm o certificado de SIM, que é do Serviço de Inspeção Municipal, para estar comercializando esse produto. A comprovação do Serviço de Inspeção Municipal é feita principalmente pela nota fiscal de origem e é indispensável para a carne ser comercializada na cidade. A fiscalização é feita em parceria com o IDARON e Secretaria Municipal de Agricultura. A nossa veterinária aqui, que é a doutora Luciana, ela acompanha, vão até os abatedores que são os figurivos, que são legalizados, vê se estão atendendo as normas que a Vigilância Sanitária pede, como o IDARON que acompanha, que é o fiscalizador estadual, e assim é feito esse trabalho, esse trabalho de fiscalização. O higiene local, armazenamento, utensílios utilizados na manipulação e a distribuição final dos resíduos também serão fiscalizados, maneira de evitar prejuízos à saúde do consumidor. Com um box que comercializa a carne na feira, este açougueiro aprova a iniciativa. É para a gente fornecer uma carne saudável, para poder não prejudicar o cliente e nem nós também, porque a gente vive da saúde também. O estabelecimento inadequado às normas fica sujeito a advertência, multa, apreensão e inutilização do produto, interdição do local, além das penalidades civil e criminal. Obrigado. Obrigado.